Então, dando continuidade com a fala do professor André, nós vamos falar, então, sobre aplicações. O que é importante a gente também perceber em tudo isso é o fortalecer a capacidade de pensar o lugar onde estamos. O professor André já fez um pouco essa fala, mas aqui nós vamos estar trazendo nas aplicações dessas ODSs também para o lugar onde nós estamos. Então, provocando um maior engajamento dos nossos alunos a pensar a nossa cidade. Não só a cidade de Pensicaba, mas as cidades que aqui compõem a diretoria de ensino de Piracicaba. Então, pensar um pouco essa questão do trabalho e dialogar entre esses temas numa visão para um engajamento, visando o desenvolvimento sustentável. Eu separei aqui a ODS11, que fala sobre cidades e comunidades sustentáveis. E é interessante que eu vou lá também no próprio site que tem a questão das ODSs, e eu trago uma reportagem que é o condomínio feito só para domésticas, faz história na Bahia. E, obviamente, depois, logo aí embaixo, nós temos a reportagem sobre essa questão. Pensando nisso, eu trago uma reflexão para os colegas, professores da língua portuguesa, que vai trabalhar, e trabalha, como trouxe uma competência 1, da competência especiais do componente curricular de língua portuguesa. No componente aqui 1, ele coloca o seguinte, compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social, variável e heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo-a como meio de construção de identidades de seus usuários e da comunidade a que pertencem. Então, vejam o colega professor da área, que é a disciplina de língua portuguesa, ele tem, no seu primeiro momento, a questão histórica, que aqui o próprio texto vai falar um pouco isso, que é uma questão histórica, e também vai trabalhar uma questão social. Então, o próprio professor também, e aqui eu puse o caso da disciplina de língua portuguesa, mas, obviamente, é o professor da área de ciências humanas e da outras áreas, também pode explorar esses elementos. Trago agora a mesma ODS, a ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis, e eu trago uma reportagem dizendo que Piracicaba é a quarta melhor cidade do país para se viver. Então, aqui nós, como já dissemos, é também trazer agora o aluno para o lugar onde ele está. Então, nós saímos de uma reportagem que trazia uma reflexão sobre a moradia, no caso, lá na Bahia, e eu trago a mesma ODS para uma reflexão local. Então, o professor, já aqui da área de ciências humanas e de outras áreas, obviamente, pode trabalhar com esse texto e fazer um questionamento sobre a própria reportagem que aqui está sendo colocada. Como é que é morar em Piracicaba? Aqui, o professor pode explorar já o próprio título, que coloca como sendo a quarta melhor cidade. Mas para que esse aluno que está ali junto com o professor, naquele momento, fazendo ali uma discussão, uma roda de conversa, como é que é para ele, aluno, morar em Piracicaba? Ele tem também essa referência que é a quarta melhor cidade do país para se viver. Enfim, então são elementos que a gente pode trazer para uma abordagem reflexiva sobre a questão dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Bom, uma outra reportagem que eu trago para com essa questão da aplicabilidade, para a gente continuar nesse pensamento de reflexão, desse pensamento do aluno se apropriar dos objetivos do desenvolvimento sustentável, se apropriar dessas audiências, eu estou trazendo a questão novamente que Piracicaba é a primeira do Brasil em ranking de saneamento básico. E a UDS que eu trago é a UDS 6, água potável e saneamento. Então vejam, vejam o quanto nós voltamos para o nosso local, para o nosso lugar, para a nossa cidade, e abrimos uma discussão. Qual que seria, numa roda de conversa ali com os alunos, a grande discussão? O lugar onde você está, o bairro onde você está, como que chega essa água? Falta água no seu bairro? Enfim, são questões que os alunos vão ali trabalhar. Então ele vai fazer essa discussão, ao falar desta água, ele vai se enxergar ou ele vai se ver dentro da UDS 6. Não é algo que está longe dele, está próximo dele. Porque muitas vezes você fala assim, olha, a ONU tem as UDSs e tal, dá a impressão que é algo que está distante dele. Quando você traz, pelo menos no meu pensar, você traz uma reportagem como essa, onde está falando que Piracicaba é a primeira cidade do Brasil no ranking de saneamento básico que abre uma discussão sobre tudo isso, ele se enxerga também neste processo. Continuando ainda, ou melhor dizendo, voltando na UDS 11, cidades e comunidades sustentável, eu trago uma reportagem agora de uma comunidade do Rio de Janeiro que construiu aí, uma rede de esgoto. E aqui, ele coloca então que a agenda de 2030, o novo sistema do Vale é encantado, está alinhada à agenda 2030, acordada pelos países integrantes da Organização das Nações Unidas. Bom, especificamente é o objetivo de desenvolvimento sustentável no caso da UDS, número 6, a qual nós já também ali no slide anterior conversamos sobre a água potável e saneamento. Destacando aqui, até 2030, é preciso melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, alinhando, eliminando desejos, despejos, desculpa, despejos, eliminizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos. Então, vejam, aqui eu trouxe a questão da UDS 11 também para discutir a cidade. Então, nós temos, no caso nosso, que vocês aceitarem como sugestão, vocês poderiam pegar o próprio rio de Piracicaba. Então, você traz uma referência que é da nossa cidade, o rio Piracicaba. Então, no slide anterior que está trabalhando a água, você está trabalhando com a questão que Piracicaba é a primeira cidade no ranking. Nessa questão e aqui da UDS 11, a gente vai trabalhar a questão da cidade e comunidades sustentáveis. Mas você também pode fazer uma ponte para com o nosso rio. Como que está esse nosso rio? Está poluído? Não está poluído? Como que está a vida desse rio? Que é um símbolo da nossa cidade e aí indo até cantar por outras tantas cidades. Então, eu aqui agora trago um outro slide que eu fui lá no CAED para trazer um pouco a reflexão para ainda para como professor de língua portuguesa. E aqui eu trago o sexto ano do ensino fundamental. Como o professor André apresentou nos slides anteriores grande parte da sua apresentação como ensino médio, eu trago agora uma reflexão para um ensino fundamental. E lá no CAED eu trago a habilidade que é também de língua portuguesa que vai do sexto ao nono ano e a habilidade em seis. Ela coloca produzir notícias, foto-denúncias, foto-reportagens, reportagens, e biografias, podcasts, noticiosos, entrevistas, carta de leitor, comentários, artigos de opinião, de interesse local ou global, texto de apresentação e apreciação de produção cultural e, no caso aqui do descritor, o objetivo da aprendizagem é a relação do texto com o contexto de produção e experimentação de papéis sociais. Desculpa, vou ler novamente. Relação do texto com o contexto de produção e experimentação de papéis sociais. para essas questões aqui, eu estou trazendo a ODS 1, que é a erradicação da pobreza, a 2, Fome 0 e a agricultura sustentável e a ODS 10, redução das desigualdades. E aqui eu trago também essa foto, que eu também, embora a figura ela é trazida dos nordestinos, é uma foto do Sebastião Salgado, mas eu trago ela como uma referência também para com a nossa cidade e até para com a nossa região. o aluno ao ver uma fotografia dessa, uma foto dessa, o que ele estaria talvez escrevendo, qual o texto que ele estaria fazendo. Quando aqui coloco também a questão do podcast noticiosos, também eu conseguiria trabalhar tanto nos slides anteriores apresentados, onde os alunos poderiam também estarem fazendo entrevistas, percebem que isto aqui também você pode fazer links com as questões da UDS. Aqui, no caso, eu trouxe essas três, mas o professor, obviamente, pode também pensar em outras e desenvolver com o seu alunado questões aonde ele possa produzir, volto a dizer, podcasts, entrevistas, enfim, escrever uma carta de leitor, enfim. Bom, dando continuidade, eu trago agora aqui que cada cidade busca suas próprias metas e acredita na colaboração entre pesquisadores, artistas, estudantes e da sociedade como um todo. bom, e aqui eu trago as fotos das cidades que estão linkadas à nossa diretoria de ensino, que pertencem à nossa diretoria de ensino, como charqueada, saltinho, água de São Pedro, Piracicaba, Santa Maria da Serra, São Pedro. Eu trago as fotos justamente para uma reflexão que cada cidade tem a sua particularidade. E tal importante que o professor, quando também estiver trabalhando com as suas ODS, quais ele possa estar dialogando com os seus alunos, que também tenha-se na sua cidade. saltinho é igual o Piracicaba, o contexto que ali estão, naquela ODS que está sendo trabalhada. Como esse aluno pensa ou como ele vê a cidade dele a partir daquela ODS que está sendo ali apresentada a ele ou até uma ODS que ele tenha escolhido para trabalhar, para se desenvolver. Então, cada cidade tem uma proposta a ser pensada por essa sensibilização que conduz o olhar para o meio que esse aluno está vivendo, na sua região ou na sua própria cidade especificamente. Como eu disse, o caso de Piracicaba é uma cidade universitária, é uma cidade industrial e também uma cidade canavieira. Então, vejam que Piracicaba, ela, em um contexto que nós estamos colocando, quantas ODS ali você pode estar escolhendo dentro dessa 17 e estar explorando. Bom, a cada cidade, como já dissemos, busca as suas próprias metas e acredita na colaboração entre pesquisadores, artistas e assim por diante. Então, esses alunos também vão estar fazendo esse movimento de olhar para essas metas e também fazê-lo como um papel de pesquisador. Então, esse pesquisador aqui, a gente pode também ver um pouco o nosso aluno, se assim a gente instigá-lo a essa compreensão de mundo. Bom, eu trago agora aqui um slide um pouco com os números sobre a questão do trabalho infantil no mundo. E, novamente, eu vou trabalhar com as ODS-1, que é a Arradicação da Pobreza, a ODS-10, que é a Redução das Desigualdades, a ODS-2, Home Zero e Agricultura Sustentável. Então, vejam, eu tenho um tema que eu estou trazendo de trabalho infantil no mundo. Posso fazer com que os alunos façam uma pesquisa entre as 17 de ODS e, a partir desse tema, trabalho infantil, aonde estaria se encaixando isso. E também trago esses números para com que o professor, por exemplo, de matemática, e aqui eu pensei nessa habilidade, e aí o professor de matemática também pode obviamente trazer outras questões para o seu cotidiano em sala de aula, eu trouxe a habilidade de matemática 05 do ensino fundamental. Então, eu trouxe uma habilidade do ensino fundamental de matemática que é a habilidade 5, aonde comparar ou ordenar números racionais, positivos, que tem as representações fracionais e decimal. E aqui temos alguns exemplos objetivos de aprendizagem, tópicos a serem sugeridos. Então, tópicos sugeridos para o DS1, radicação da pobreza. Então, veja, definição de pobreza. Como que eu vou definir essa questão da pobreza? O que posso trazer para o meu aluno que leve a ele a refletir sobre isso? Bom, e continuando, temos aqui a distribuição global, temos a importância do sistema das medidas de proteção social, isso também acho muito importante, se o aluno conhece alguma medida de proteção social. Então, você pode abrir uma discussão nesse sentido também. O que é importante é que os nossos alunos, eles tenham essa visão para que amanhã depois, esperamos que não, mas se precisar, que ele saiba onde procurar. Outra questão, a importância da igualdade de direitos e recursos econômicos, talvez aqui bacana também discutir essa questão de igualdade, como que isso está sendo desenvolvido na nossa sociedade, e às vezes, como já dissemos, até no seu próprio local de moradia, no seu próprio lugar, aonde esse aluno está. Há condições de trabalho relacionadas com a pobreza, perdão, e aqui, olha, nessas condições de trabalho com a pobreza, com fábrica que explora os trabalhos, os trabalhadores com o trabalho infantil, que escreve uma decisão moderna. então vejam que aqui também traz a questão do trabalho infantil, como nós colocamos já anteriormente. Aqui, como o professor André falou, aqui como já entramos na questão dos mapas, da área de ciência e natureza e suas tecnologias, e matemáticas, suas tecnologias, no papel do desenvolvimento sustentável. Aqui na OCS1, a água e energia, o professor André coloca a questão das zoonoses tropicais, ODS-3, energias limpas, ODS-7, estatística na saúde pública e no meio ambiente, ODS-3, e água suplente universal, ODS-6, como a gente já trabalhou também. E aqui fica uma dica que, caso aqui de Calascava tenhamos aqui a zoonose, o pessoal é bacana, não sei se fosse possível, ligar na zoonose aqui do mercado, agendar uma palestra para que alguém pudesse, lógico, da agenda da pessoa, fazer uma palestra na escola. E aqui tem atividade 2, que é a roda de conversa sobre o ODS-6, discussão sobre a realidade do estudante de reflexão. Então, como nós dissemos, e temos lá nos slides, enfim, alguns exemplos que o professor poderia trazer, os textos, ou mesmo fazer com que os próprios alunos buscassem fazer pesquisa para depois, dentro dessa pesquisa, desse levantamento que ele fez, processos com uma roda de conversa, quando ele foi fazer a pesquisa, o que ele sentiu, o que ele percebeu. Dentro dessa roda de conversa, ele poderia trazer uma questão, por exemplo, que o professor poderia ter passado para ele, fazer entrevistas com as pessoas, como as pessoas reagiram quando perguntaram sobre a questão da água, sobre a questão do sonamento básico. Então, ele traria para essa roda de conversa todo esse movimento que ele sentiu. Então, aí, cada professor poderia também estar fazendo isso. Então, você pode ter uma roda de conversa e é onde os alunos trariam as suas sensações, dizendo assim, durante o movimento que ele fez para com a pesquisa, para com aquele momento que ele teve que produzir algo a ser trabalhado na roda de conversa. Bom, é aqui, ainda continuando no mapa, o desenvolvimento então, a discussão sobre o saneamento básico, a qualidade da água, o dejeto, e aqui, como já ficaria até repetitivo, mas é importante que a gente fique nessas questões, porque aqui vai trazer a questão da solução, dos dejetos e soluções químicas, e investigações sobre a temática. então, novamente, trazeria aqui essa, enfim, essa questão de você dizer que o momento Piracicaba é a primeira no ranking e, ao mesmo tempo, como que isso é para alguns bairros. Bom, sintomatização, produção de um júri simulado com a apresentação de um caso que pode ser baseada na realidade do estudante. Isso aqui acho que seria muito legal ter um... Aí a pessoa poderia fazer em forma de um teatro, ou, enfim, fica aí na criatividade de cada um. Então, a gente traz aqui uma ideia. Ao final da aula C1 será entregue uma campanha de concentração, resultado de investigação sobre a água invisível, pegada índica, divulgação do projeto e etc. Bom, continuando, a gente traz aqui para vocês também exemplos de eletiva, o plano de eletiva Agenda 2030 e as ODSs. A emenda seria compreender e explorar, a justificativa necessidade de buscar por soluções, resumo da proposta, o objetivo conhecer e compreender, as habilidades citadas anteriormente, e aí o professor André trouxe algumas, e aí poderia ser bem explorada, e aqui nós trouxemos também algumas. Bom, eixos temáticos, aqui o próprio colega professor selecionaria, o conteúdo programado, depende da ODS que for ali ser escolhido, a metodologia como conteúdo será abordado e trabalhado, recursos didáticos, aí ambientes internos e externos, a culminância, qual será o produto final e avaliação pré e pós atividades. Bom, aqui material de apoio, que isso vai ficar no slide para que vocês depois também possam estar trabalhando, e chama atenção aqui, todas aqui são muito importantes, mas eu chamo atenção da ODS 3 e 10, que são os avanços e desafios da lei Maria da Penha, como a gente já também discutiu lá no começo da questão da erradicação da pobreza, mas perpassa por essas questões também aqui. Aqui a questão da fome 1 e 2, vocês têm esses links todos. Bom, continuo aqui o material de apoio, aqui tem a referência bibliográfica na qual nós fizemos todo o trabalho, tá? Então, fica aqui os nossos agradecimento por vocês estarem conosco, nos ouvindo, né? Espero que nós, tanto eu como o professor André, possamos ter ajudado vocês, ou pelo menos ter trazido para vocês algumas reflexões para que amanhã vocês possam estar trabalhando com os alunos dentro dessa perspectiva onde o aluno se perceba, se sinta inserido em uma dessas ODSs quando ele olhar para o seu bairro, quando ele morar para a sua cidade, enfim, para todo esse movimento que faz a própria vida humana, onde ele perceba que, de fato, a vida humana não é apenas o próprio ser, mas todo elemento que envolve esse ser que ele está, obviamente, inserido. Então, obrigado e um abraço para todos. e um abraço e um abraço e um abraço